Valor para mim é poder trabalhar com saúde, segurança e poder retornar para casa da mesma forma quando cheguei ao meu local de trabalho, apta e saudável. Valor para mim é tudo que está relacionado ao bem, né? Tudo que a gente valoriza na vida da gente, é a saúde, é a família, é o bem-estar. Tudo que está relacionado à saúde é importantíssimo. Se eu não tenho saúde, eu não consigo buscar esses outros valores, que é o valor familiar, é o meu trabalho. Então, assim, a saúde é a base de tudo. Se eu não tivesse a saúde, não teria como. Gostou de assistir televisão e brincar com o meu cachorro? Mas o que você mais gosta de fazer? Também gosto. E assim, fazer bagunça, tomar vacina. E eu não preciso de segurar a mão. Não tem problema em chorar também. Só porque uma vacina é para a nossa vida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti